Gente, antes de mais nada, dê um like nesse vídeo, compartilhe da forma que você puder, torne-se membro deste canal, porque o conteúdo aqui é coisa séria, é coisa relevante, é muito bom pra sociedade entender as coisas que acontecem no mundo da política. Já deu seu like aí? Então eu vou começar o vídeo. 2022, ano de eleições, não é isso mesmo? Pois é, agora vai começar a surgir aquele monte de gente pedindo seu voto, prometendo mundos e fundos, tem aqueles novatos que vão tentar pela primeira vez uma eleição, mas tem aqueles que já estão exercendo o mandato, são vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, enfim, toda essa patota, que vão tentar reeleição. Então, vamos analisar uma coisa. Aqueles que já estão eleitos, eles têm, de alguma forma, acesso ao dinheiro público, eles podem utilizar um pouquinho do dinheiro público pra, por exemplo, manter, pra custear os seus mandatos. Então, o vereador, o deputado estadual, o federal, o senador, tem uma verba chamada verba indenizatória, que é um dinheiro público, pouquinho, diante aí de emendas parlamentares, todas aquelas coisas, mas é um dinheiro que está sendo utilizado ali pra ele manter o mandato dele. Agora, você imagina uma pessoa que já tem acesso a esse dinheiro, já está utilizando, já está exercendo um mandato, e usa de forma questionável todo esse dinheiro. É pouco. Agora, imagina o muito, aquele grande volume de dinheiro. Pois bem, pra mostrar pra vocês o que alguns já fazem com este pouco dinheiro público, que eu chamo de maldita verba indenizatória, eu criei a série O Seu Dinheiro Está Pagando. Bom, este aqui é o segundo vídeo, tá? O primeiro já está aqui em cima. Quando terminar este, você já pode assistir. Qual é o objetivo? Mostrar o que os atuais eleitos estão fazendo com o nosso rico dinheirinho. E você pode participar, tá? Não precisa depender só de mim, chegar aqui e mostrar esses casos e tal, até porque são centenas, sei lá, milhares de casos. Então, você pode ajudar. Então, você pode acessar aí, sei lá, você quer ver o deputado estadual aí, os deputados estaduais do seu estado? Vai lá no site da Assembleia Legislativa, procura lá verbas indenizatórias, procura saber como cada um deles está utilizando o dinheiro público. E se você achar que estão, algum caso lá de uso, no mínimo, questionável, imoral do dinheiro público, você pode mandar, tá aí o e-mail, você manda para mim fotos, documentos, etc, etc, que eu vou analisar tudo e, de repente, vai aparecer aqui no vídeo, vai aparecer também uma matéria no site do Instituto Ops. E ainda, o que eu não falei no primeiro vídeo, estou falando agora, vai ter prêmios, tá, gente? É, de repente, você pode ganhar um prêmio especial do Instituto Ops. E hoje, eu vou mostrar o segundo caso, que envolve a deputada Magda Mofato, do PL de Goiás. É, ela já é velha conhecida do Instituto Ops, eu vou contar tudo para vocês. Este é o imóvel que ela aluga em Goiânia. É, uma mansão, uma linda mansão, uma área nobre de Goiânia. O contrato de locação do sofisticado imóvel prevê o pagamento de R$ 21.299,44 por mês. Mas, se o pagamento for realizado até o dia do vencimento, o valor cai para apenas R$ 15.321,80. A mansão mede aproximadamente 700 metros quadrados, e como eu falei, está localizada numa área nobre da capital goiânia, que é o setor marista, além das varandas e de um belo jardim, o imóvel ainda conta com piscina e área de lazer. Isso tudo aí funciona o escritório de apoio da deputada, tá? Aliás, este caso foi parar no Ministério Público, eu vou contar aqui mais para frente, segura aí. Mas o contribuinte não paga apenas pela caríssima locação. Por mês, são contabilizados mais R$ 1.400,00 em média, com despesas com energia, internet, celular e TV por assinatura, que dá direito a 11 canais infantis, 12 canais de esporte e 18 de séries. É, escritório de apoio, tá? Entre setembro e novembro do ano passado, a média de gastos com o imóvel foi de R$ 17.288,92, que é o equivalente ao pagamento de Auxílio Brasil a um beneficiário por quase quatro anos. Apenas na atual legislatura, que começou em fevereiro de 2019, a deputada Magda Mofato gastou mais de R$ 555 mil do dinheiro público apenas para bancar este imóvel. Isso mesmo, mais de meio milhão de reais. A título de comparação, o deputado Elias Vaz, também de Goiás, tem custo médio mensal de R$ 2.800,00, com despesas de seu escritório de apoio também em Goiânia. Ou seja, seis vezes menos que paga a sua colega de Câmara. Bem, em 2016, essa locação ficou conhecida no Brasil inteiro, né? Foram vários sites de notícias que replicaram uma matéria que eu publiquei, que mostrava o seguinte, que nesta mansão funcionava também o diretório do partido dela, que é presidido, inclusive, até hoje, pelo marido dela. Na época, o PL se chamava PR. Pois bem, eu encontrei nessa irregularidade, entrei em contato lá, enfim, deram bola nenhuma pra mim, então eu acionei o Ministério Público, que depois de fazer lá uma sindicância, sei lá o que é que fizeram, ela resolveu mudar a sede do partido. Então agora o partido não funciona mais na mansão da deputada, agora funciona em um lindo, luxuoso apartamento. Também ali perto, em Goiânia. Aliás, o apartamento está em nome do marido dela, presidente da sigla. E como você vê nas imagens, é impossível saber que ali funciona um diretório estadual de um partido, de um grande partido brasileiro. Ao mesmo tempo, a mansão que nós pagamos a locação lá, que funciona o escritório da deputada, com 700 metros quadrados, parece ter espaço suficiente, não só para que a deputada exerça seu mandato, sua representatividade ali junto aos cidadãos, como também de repente, não sei quem sabe, talvez, receber ali pessoas do Brasil inteiro de seu partido, como seja, reuniões partidárias, coisa de diretório estadual. E mais uma vez, se você conhece algum caso envolvendo dinheiro público, não precisa essa irregularidade, tá? Basta ser imoral. Se você sabe, me mande um e-mail que eu vou mastigar tudo aqui e a gente vai, de repente, publicar aqui em vídeo e publicar no site do Instituto Ops. E se você gostou, já sabe, deixe seu like, compartilhe e a gente se vê no terceiro episódio da série O Seu Dinheiro Está Pagando. Valeu, gente, muito obrigado, um grande abraço e até mais!